Então, para entender a formação do sangue, nós vamos ter que ir na fisiologia energética. Vou fazer um breve resumo aqui, que eu sempre falo muito disso. Então, vamos lá. Tudo começa pela alimentação. Os alimentos são a fonte de energia para o organismo. Então, os alimentos, eles descendem até o estômago e vão para o baço, que o baço vai retirar a energia pura dos alimentos, a energia guti. Então, aqui, nós já podemos pensar a respeito de como é a alimentação dessa criança, desse adolescente de 13 anos, porque pode estar interferindo ali também na qualidade do sangue. Lógico, pode não ser o principal fator, mas pode ser algo que esteja ajudando a prejudicar um pouco e que nós podemos, então, entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, o que não é aproveitado vai para os intestinos para serem eliminados e também para a bexiga para serem eliminados. Ou em forma de feze ou em forma de urina. Perfeito? Lembrando que aqui dentro ainda tem uma certa fisiologia energética que cada órgão e cada víscera vai proporcionar para a nutrição do organismo ou a produção de líquidos orgânicos ou algum fator que vai interagir com todo o organismo. Certo? O baço, então, manda isso para os rins, onde vai ser acrescida a parte branca do sangue. A parte branca, então, vem a energia ancestral ou também conhecida como energia jinti. O rin, então, pega isso e manda para o coração, onde vai ser acrescido a parte vermelha e também o sangue ser aquecido. O coração manda para os pulmões para captar a energia jinti e depois volta para o coração para ele ser bombeado durante o dia. Então, o sangue, ele é formado pela junção das energias jinti, que é a energia dos alimentos, a energia jinti da respiração e a energia ancestral que vem lá dos rins. O coração, então, vai pegar tudo isso e bombear para o organismo para levar essas energias em nutrição para todas as células. Certo? Iი politique. doooked hear them doオus manejivo Obrigado.